Olha, atenção, foi preso o homem que esfaqueou e matou um gari dentro de um ônibus após uma discussão. A briga aconteceu porque o suspeito se recusou a usar a máscara de proteção. O Renilson estava a caminho do trabalho quando foi assassinado dentro do ônibus. A câmera do coletivo flagrou o crime. Eu tô com essa imagem no ar pra você. As fotos aí do homem morto. O gari tava indo a trabalho, tava dentro do busão cheio. A câmera do ônibus flagrou ele sendo morto, esfaqueado dentro desse ônibus. O motivo? Por quê? Esse assassino se recusou a usar a máscara, tá? É, se recusou a usar a máscara, aí reclamaram com ele, ele ficou nervoso, esfaqueou o outro. Matou um trabalhador dentro do ônibus. A câmera registrou o momento da confusão. Olha lá, ela sendo esfaqueada, o povo correndo dentro do busão, tentando fugir, tentando correr, outros tentando separar. Que confusão libera o VT. O crime foi flagrado por uma das câmeras do ônibus, que mostra o momento em que o gari Renilson Freire de Souza, de camisa verde, entra em luta corporal e é esfaqueado por um homem. A briga teve início após uma confusão dentro do coletivo. Segundo a polícia, o motivo da discussão seria o fato de que o homem que subiu no coletivo sem pagar a passagem não usava máscara. O que gerou a revolta de passageiros. Entre eles, Renilson, que se aproximou do agressor e solicitou que ele utilizasse o equipamento de proteção. O homicídio aconteceu em um ônibus que faz a linha 704, em pleno horário de pico, e na principal avenida de Maceió, a Fernandes Lima. Várias pessoas testemunharam o crime. Ele subiu dentro do ônibus, aí o gari pediu para que ele botasse a máscara, ele se recusou a botar a máscara, aí o morador de rua, quem é você, para dizer eu botar a máscara ou não? Aí foi na hora que ele botou o morador de rua para descer, aí o morador de rua já cheio de óleo, o cara com nada a perder, como a gente já sabe, subiu de volta, ainda pediram para o motorista fechar a porta, mas foi rapidamente, porque ele subiu, meteu lá a facada no homem e desceu rapidamente e saiu correndo. Só vi quando ele já passou na carreira, a mulher disse, o rapaz furou o outro ali no ônibus. Pronto, somente. Ele estava com a faca ainda na mão? Ele ia com a faca em uma bolsa chiadeira. Como é que esse homem estava vestido? Se é que ele estava vestido? Ele estava sem camisa e só de bermuda. Está correndo para qual direção? Desceu aqui, entre a caixa e a casa vieira. E aqui os passageiros em desespero? Todo mundo desceu aí, pronto. Foi aquele riboliço e depois o rapaz morreu aí. Renilson não resistiu e morreu antes da chegada do socorro médico.